E em 10 dias, Votuporanga registrou aumento de 82% no número de casos de dengue. A cidade está em situação de alerta e pode entrar em estado de epidemia. A recepção da UPA lotada é uma indicação de que os atendimentos por dengue aumentaram nos últimos dias em Votuporanga, na região noroeste paulista. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que já foi vítima da doença. A Marinelli passou muito mal com os sintomas da dengue e agora tem medo que a filha seja picada pelo mosquito Aedes aegypti. Tenho uma filha de 7 anos, então minha filha pensa no medo que eu tenho dela pegar, porque a gente ainda resiste, a gente ainda fala, a gente ainda consegue. Agora a criança você pode ter certeza que é só internando, porque se a criança não come e der o que deu em mim do jeito que eu fiquei, foi muita dor de cabeça, muita dor no corpo, minhas pernas incharam muito, muito, muito. Aí eu fiquei 22 dias com uma sensação de morte. Será que é a sensação que você ia desmaiar a todo momento? Em 10 dias, o número de casos positivos de dengue em Votuporanga saltou de 174 para 318, um aumento de 82%. Outros 1.050 casos estão em investigação na cidade. Por isso, o município pode entrar em estado de epidemia nos próximos dias. Votuporanga está em um período de análise das informações, do número de casos, para realmente saber se realmente será decretada a epidemia ou não. Porque realmente temos um risco de entrar em epidemia em breve. Para conseguir fiscalizar as casas e eliminar os criadouros, algumas medidas foram tomadas pelas autoridades. Os endereços de imóveis desocupados são encaminhados para a vigilância sanitária e para o Ministério Público. Os locais onde os responsáveis não recebem os agentes também são reportados aos órgãos responsáveis. A gente encontra muita larva nos imóveis. Então, assim, a gente sofre com essa situação da pessoa realmente não cuidar do seu imóvel, do seu quintal. Então, a gente precisa realmente da colaboração da população nesse momento. A atenção para evitar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue precisa ser constante. A dona Lídia já foi vítima da doença e sabe que todo cuidado é pouco. A gente se preocupa bastante, mas acho que todo mundo tem que se cuidar, né? Não adianta só a gente cuidar da casa da gente, acho que tem que ser no geral, né? Gente, vamos cuidar da saúde aí para não encher a Santa Casa.